Pessoal tá falando muito Cabu, Magalu, Magalu, Magalu. O que que tá falando isso aqui? Pessoal, tá comentando muito Magalu. Tão recomendando muito Magalu. É que tão recomendando aqui. Casas Bahias. Casas Bahias é boa. Estados Unidos da América. Essa estátua é da liberdade, é dos Estados Unidos. Olha só, hoje o pai de vocês, graças a vocês, vai em busca de uma televisão e um fogão, vai morrer de fogo. Agora vou tentar ir ver preços de... Algo que eu realmente quero tentar ver, a ideia é tentar comparar com o preço da internet e físico. Porque eu pedi lá no Twitter pra vocês mandarem alguma sugestão, e várias pessoas mandaram a Bahia, Magalu e outras lojas, então nós viemos na Bahia pra ver o preço, o preçário. Quer que eu arrume o vendedor pra você? Eu quero, eu preciso. Nossa, tá cheiroso, né? Ah, começou. Família, encontrei aqui. O velho da van. Daniel. O Daniel é que vai nos instruir e vai nos mentir se a televisão é boa ou não é, né, Daniel? É isso aí. Quanto mais a televisão for barata, melhor pra mim. Você também vai sair vídeo. É, eu tô no TikTok. Hã? Eu tô no TikTok. Quem é do TikTok? Eu sei. Não, eu não sou, moça. É, gente. É que eu faço o CIS Vídeo. Eu tô a gravar, vindo comprar TV. Você quer aparecer no vídeo? Quero. Manda um abraço aí pro Rodrigo Faro. Oi, Rodrigo Faro. Hoje ele tá solteiro. Mentira. Só quem postou, preciso de uma televisão. Tem a Netflix. Todas essas. Aí é só você escolher o tamanho. A mais barata, se tiver. A mais barata? É. Essa vai aqui, ó. Tá por mil... É que a... É, mas é que ela só tem o mostruário. Essa aqui tá por mil quentas e noventa e nove e noventa. Mil e quentos e... Isso é quantas polegadas? Trinta e duas. Uma de cinquenta. Ai, que legal. Ele é... Ele é... Tá onde? Que fácil. Espera aí. Pra ver a televisão, macho, pra eu tá vendo... Qual que você viu? Hã? Qual que você viu? Eu vi qual. Eu vi essa aqui. Essa? É. Qual é o valorzinho dela? Tá caro o cartão, né? Você não acha que essa é boa? Qual? Ah, tá aqui esse aqui. Tá caro, hein? Tá caro? Hã? O Há que me disse que tem fogão de quentos reais. Tem esse aqui que é de... Mil. Mil. Equivalente a cem mil quanzas. Eu sinto que os fogãos aqui, os preços dos eletrônicos, às vezes, são muito mais baratos com relação lá em Angola. Porque eu lembro muito bem que eu comprei um fogão de quatro bocas pra minha mãe. Custou uns... Três mil reais. É que eu acho que aqui é mais quantidade, né? Tem muito mais gente. Será? Essa que eu vou fazer é da poupina? Isso. Ah, tá aqui. Mas isso. Aqui, ó. E esse aqui também, ó. Esses dois. Vamos ver que eles encontram a poupina mais barata. Aí. Tem que ver o tamanho do varão que você quer. Qual tá o tamanho do varão? É, porque... Você sabe mais ou menos a medida? Não. Não sei. Não é tão grande. Não é. Três metros, dois metros e meio. É, talvez não é tão grande assim. Mano, pega dois metros que eu sei que é legal. Dois, né? Pega dois e meio, vai. Dois e meio. Dois e meio. Essa aqui. Ó, esse aqui é de... É de dois. Varão duplo com dois... Métros. Isso. Você vai ter que fazer a adaptação, se for maior. Não, acho que não é maior não. Maior que dois e meio. Ele não sabe. Eu não sei. Eu só sei que a janela é grande. Aí... Então, você vai levar de três, né? Não. De três? Não, essa de dois já dá. Não, não é tão grande assim. Essa de dois aqui, como que ela... Vem ela, aí vem o suporte e vem a outra. É muito pequena essa aí. Dois e meio. Essa de quanto? Dois e meio. Mas a diferença desse aqui é que você vai parafusar os dois lados. Esse aqui não. Esse aqui se parafusar só um. E me dá com esse aqui os dois. Então, vale a pena levar esse aqui ou esse? Esse aqui. Porque esse aqui é por aí em quatro partes. Esse tá quanto? Esse tá 50, esse tá 70. Então, temos um roubo aqui. Pessoal, é o seguinte. O moço aí, ele disse que você tem que pegar na vara, que é pra medir a cortina. Eu, como tenho medo de quinta série, eu achei que fosse a vara dele. Eu falei, eu já ia pegar e mamar. Tá, então vou levar essa vara aqui. E é isso. Agora, vamos ir para uma outra loja, porque aqui tudo é caro. Infelizmente. E por que se você não... Se aqui é tudo caro, por que você não ia chegar para comprar na outra? Que vai ser mais barato. Meu, o teu trabalho aqui é complicar a minha vida. Você pede na nota? É no arroba, moço. É no arroba. Tá caro, infelizmente. Pessoal que trabalha na van e quiser me dar uma televisão, por favor, me dê uma televisão. Mas se eu postar esse vídeo é porque já tenho, mas eu preciso remodelar minha casa. Agora vamos tentar ir para outra loja, que é a Casas Bahia. Vocês recomendaram lá também no Twitter. E é isso. Desculpa, eu estou gravando um vídeo, na qual é tentar encontrar um lugar onde vende televisão e fogão. Uma loja, você tem alguma ideia de lojas boas para comprar isso? Loja para comprar fogão? Isso. Eu acho que seria essa loja mesmo. Casas Bahia, Magazine, Luiza. É, Breno, então estamos indo na loja certa. É que na van é muito caro. Se nós for na Casas Bahia e nós ver que está muito caro, vamos tentar ir no shopping também para ver se está mais barato ou mais caro. Lá a TV é mais caro, vamos, é claro, comprar pela internet, porque o pessoal está recomendando comprar na internet porque é mais barato. Vocês estão a ver o vídeo? Comentem aí também nos comentários quais lugares vocês acham que é mais barato comprar televisão e... Cara, eu acho que é mais barato roubar. Chegamos. Chegamos. Estou falando da com a vara na mão. Tá, agora chegamos em uma outra loja. Tem cadeirão também. É bom também ver preço de cadeirão. E já é um como perfeito. TCL é muito boa, viu? É uma das partes a mais que eu vi ultimamente. Qual? TCL. TCL? Aham. Tem Wi-Fi? Tem, tem tudo, é. TCL é bonita, Breno. Olha a TV aí. TCL aí. Hã? TCL, Gucci, Gucci. É bonita, eu gostei do... TCL é muito bonita, ela. Essa não tem preço. Essa daí a gente vê pra você. Tá 3.409. 3.400? Isso. Essa é 4K, né? 4K. Isso, 4K. Ah. Mano, essa daqui é... Maravilhosa. Essa daqui é bonita também, né? Dessa? É, 50 polegadas. Tem a especificação da tela também, mano. Essa não cabe no meu quarto. Cabe, ó. Ah, mas qual que parte? A minha é desse tamanho, é. Tu viu como ficava lá. A minha é linda, eu não entendo. A minha é mais ou menos desse tamanho aqui. É? Não é? Não, essa é Kim. Essa é um pouco maior que a minha. A minha é casal. É, essa é maior. Aí, a minha é mais ou menos assim, ó. Tá vendo maior? Mas quanto tempo dura pra ter aguentado o meu quarto isso? Não, aguenta bastante. A gente trabalha com a garantia também do produto. Se você quiser pagar a garantia de 3 anos, a gente trabalha. Você vai ficar a gente a TV e o colchão te dá um desconto. É, eu aprendo pra me sentir dono de casa. Você veio de outro país? Eu vim de outro país. Ah, legal. Vim dos Estados Unidos. Eu aprendi a falar português assim, por conta dele também. Você sabe falar um pouco, já? Vamos perceber. Você já sabe falar direitinho. É, pra aprender aqui. Quantas bocas você quer? Ah? Quatro só bocas, né? Quero bocas de 0,9. Cadê? Você não cozinha tanto? Ah, quatro bocas. Aqui, tem uma aqui, ó. Tu sabe fazer... Cozinha, tu sabe? O quê? Sabe cozinhar? É isso aí. É, essa daqui. Essa daqui é igual o outro lá, não é? É igual. Esse é bonito, cara. É? Esse é bonito. Gostou? Gostei, mas eu não compraria. É, dá pra tu. Já não funge. O negócio de um funge. Não sabe nem usar, né? Assim, ó. Aqui, ó. Ah, tem que apertar? É. Vou ter que comprar panela assim que eu comprar fogal. Sem dúvidas. Eu dei a minha vida. Viu? Tá caro pra caralho. É porque tu quer 4K, né? Eu quero 4K, sim. Porque a qualidade é muito melhor. Já teve TV 4K? Nunca. Então como você sabe que a qualidade é melhor? Acho que vou levar mesmo esse aqui. Tá. Esse é a gás? A gás? Todo fogão é esse. É elétrico. É. É elétrico? Tá, vou levar esse aqui aqui. E a TV? A TV. Será que aqui já fecharam? Já. Já. Todo mundo vai fechar a 8 horas. Cara, leva a TV depois, ó. Leva o fogão e a cama que é o mais importante. A TV tu pode juntar um pouquinho e pegar a 4K que tu quer. É. Boa. O que que tu acabou de fazer? O que que tu acabou de fazer? Comprei. Televisão. Ih, deu recusado, meu Deus. Comprar a televisão no pico. Família, eu vim comprar a televisão. Daquela vez eu não consegui comprar e agora vim comprar com o Trajano e o... Tiago. Tiago, Dom Marley. É isso. E é isso. Comprei a televisão agora. Vocês estão de cotia? Eu sou de cotia. Pode falar? Você é inglês que eu tava falando? É, sou... Você não deve de cotia mesmo? Sou. A gente? Deixar o quê? Cartãozinho? Ele não tem, mas... Não tem o cartão, mas tem a minha rede social. Manda um oi pra nós, a nossa página. Não, agora eu vou vender meu peixe. Vende aí, vende aí. Ah, eu faço vídeos. Deram tudo de graça? Já me deram tudo, nada de graça. Deram tudo do meu... Caraca, atendi um famoso, hein? Comprei. Mãe, teu filho aqui no Brasil tá sendo recebido. Teu filho tá montando a tua casa. Você vim. Eu vou chorar. Ai, que louco. Tá montando a casa aqui pra futuramente a mamãe vir aqui e vir na casa do teu filho. Não é sério. É isso, mano. Que vem é mais um ano que vem. Tem brincadeira? Eu quero agradecer a vocês que estão sempre a me ajudar. Valeu. A assistir meus vídeos. Eu sou a mão do... A comentarem sempre. Tudo isso é graças a vocês. Então, só tenho realmente a agradecer. Eu sei que talvez as pessoas vão falar. Ah, mas é uma TV. Ah, mas é um... É um... Não é só um. Pra mim é muita coisa. Porque antes eu não conseguia comprar e hoje eu tenho condições graças a vocês. E por isso, muito obrigado. Se falei bem, já pode deixar o like, né? Aham. Colocar a música triste no fundo. Tá, quem assiste talvez pense que é simplesmente uma coisa, mas... Não é simplesmente uma TV. Não é simplesmente bem material que eu tô a falar. Eu falo mais no sentimento de... Eu olhar pra trás e olhar pras coisas que eu não tinha e hoje consegui ter por conta de vocês. Meu, a internet é um... Até hoje eu não entendo isso ainda. Não entendo. Acho que o vídeo vai terminar por aqui. O próximo vídeo vai ser as compras a chegarem em casa. Que é pra ter duas partes, porque eu preciso monetizar dois vídeos. Deixem o like, se inscrevam aqui no canal. Quando os móveis chegarem em casa, eu filmo. E vocês me recomendam outros móveis que pra comprar e mobiliar minha casa. Tamo junto. É nóis. Falou.